Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Giorgio Abrantes E hoje passando aqui para tirar a dúvida de alguns inscritos, de alguns clientes que tem comprado o filetador E tem ficado com dúvida, após eles usarem a lâmina, consegue filetar 5 mil, 7 mil garrafas PET E a lâmina está ficando um pouco cega E no vídeo de hoje, vou ensinar para você como fazer a lâmina do seu filetador Para que você não precise entrar em contato comigo e comprar a lâmina Eu vou ensinar para você fazer a sua própria lâmina E se você quer viver de reciclagem, quer ganhar dinheiro com o lixo de outras pessoas Visita o canal Viver de Reciclagem Vou deixar o link aqui na descrição Lá tem ótimas dicas O primeiro passo, você vai pegar a lâmina e vai botar ela aqui no lugar Não precisa regular nada ainda, é só para você ver mais ou menos o tamanho que vai ficar a sua lâmina Você vai levantar um pouquinho, vai botar aqui Com alguma coisinha ponta e aguda, você vai fazer um pequeno risco aqui em cima E você vai medir aqui o tamanho que você vai cortar Então eu tenho duas marcações Aqui que é o tamanho, aqui onde eu vou dar o corte Só que o corte ele vem aqui para o outro lado Está marcado aqui, então eu tenho que cortar essa parte aqui Tem um segredo aqui na hora de cortar Tem uma posição que você tem que deixar a lâmina Para poder amolar só esse lado aqui Você vai amolar só aqui e aqui em cima tem que ficar reto O lado que a gente marcou não vai ser cortado Aqui é o tamanho, aqui é uma base onde você vai amolar esse lado Você não vai fazer assim Vai deixar ela o mais inclinada assim possível Esse pequeno corte aí Esse lado ficou liso E esse lado de baixo que está amolado Agora vamos cortar aqui que é o tamanho da serrinha Está feito a serrinha Tira essas rebarbas aqui E agora você vai adicionar a lâmina ao seu filetador Se você quiser um nalho mais fino Lembrando que aproxima aqui Você folga ele Você consegue levantar as arruelas a altura que você quiser Se você quiser um nalho bem fininho Você bota debaixo de uma Em cima de uma arruela Se você quer ele mais grosso Bota aqui em duas Eu geralmente uso Nessa espessura aqui que eu envio para os clientes Com duas arruelas Que fica a espessura de 4 ou 5 milímetros Então eu venho aqui e arrocho Regula para cá e para lá também Você engrossa e afina um pouquinho E agora vamos para o teste Máquina para cortar fundo de garrafas Para acelerar o seu silício Também já disponível Tanto corta para um lado Como corta para o outro Tanto corta para o outro O nalho você já sabe Eu uso para fazer vassouras de garrafa pet Também fabrico varais Uma ótima ferramenta Se você não quiser fazer Eu ensino aqui no canal como fazer Mas se você quiser adquirir ele já prontinho Entra em contato comigo lá no meu Instagram Arroba Giorgio Abrantes E a gente vai fazer um jeito De você adquirir essa ferramenta Para você também fabricar vassouras de garrafa pet Para você também limpar o lixo Que tanto polui o meio ambiente Se você não me segue lá no Instagram Vou deixar na descrição aqui também Me segue lá para você acompanhar um pouco do meu dia a dia Se esse vídeo foi útil para você Não se esquece de clicar no gostei Isso ajuda bastante O YouTube entende que você está gostando dos meus vídeos E vai te mandar outros vídeos Então fica com Deus Jesus abençoe a sua vida Te livre de todas as doenças Traga muita prosperidade para a sua vida Até a próxima Você sabia que segundo os dados do Banco Mundial O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo? Com 11,3 milhões de toneladas Ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia Desse total Mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas 91% Mas apenas 145 mil toneladas 1,28% São efetivamente recicladas Ou seja, reprocessadas na cadeia de produção Como produto secundário Pensando na política dos 3 R's Reduzir, reutilizar e reciclar Giorgio Abrantes Vem desenvolvendo a fabricação de vassouras e varais ecológicos Feito com reaproveitamento de garrafas PET Quer saber mais? Siga no Instagram ArrobaGariUnderlineEcológico E inscreva-se no canal do YouTube Giorgio Abrantes Por Deus Gari Ecológico Você pode adquirir as vassouras Vassourões Ou varais ecológicos Com Giorgio Abrantes E se você gostou da ideia E quer aprender a produzir seus próprios produtos sustentáveis O Giorgio Abrantes pode te ajudar Você pode fazer um curso completo online E adquirir as máquinas no conforto da sua casa Obtenha mais informações através do WhatsApp 83 9 81 14 54 80 Vassouras e varais ecológicos Use e apoie essa ideia sustentável Juntos fazemos a diferença acidência Música 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 Música